Não Fala Nada Não Fala Nada Eu Te Recriei Só Pro Meu Prazer Só Pro Meu Prazer Pro Meu Prazer Minha Vida e o Meu Mundo São Vazios Sem Você Nosso Amor Foi Tão Profundo Impossível Esquecer No Meu Corpo Tem As Suas Digitais Na Jaqueta Diz Um Beijo De Batom Estou Pensando Em Escrever Volta Que Eu Te Amo Em Luzes De Neon Hoje Eu Encontrei No Carro Um Bilhete De Motel Minhas Lágrimas Molharam O Pedaço De Papel São Retratos Videotapes E Postais É Uma Confissão Na Capa De Um CD E Essa Música Que Eu Canto Fiz Aos Prantos Com Saudade De Você Você Vai Ouvir Minha Declaração De Amor Onde Você Estiver Eu Vou Você Vai Saber Você Vai Saber Nas Ondas Do Rádio Ou Da TV Que Eu Amo Você Você Vai Ouvir Minha Declaração De Amor Onde Você Estiver Eu Vou Você Vai Saber Você Vai Saber Nas Ondas Do Rádio Ou Da TV Que Eu Amo Você E Eu Não Existo Sem Você Diz Que Já É Tarde Que Não Tem Mais Jeito Mas Eu Não Aceito A Decisão Do Teu Coração Em Partir Sinto A Metade Sou Tão Imperfeito Tudo Tem Um Jeito Coração Sei Que A Gente Pode Sorrir Juro Que Vou Me Conter Juro Nunca Mais Errar Como Eu Quero Te Mostrar O Milagre Do Amor Você Me Fez Mudar Tão Bom Te Amar Te Amar Recomeçar Sem Me Esconder Atrás De Um Ditador Existe Um Grande Amor Eu Sempre Fui Apaixonado Por Você Reinventar Reinventar Reesplandecer O Que Não Apagou O Que Não Apagou Em Me Nada Mudou Eu Sei Que O Sonho Ainda Pode Acontecer Recomeçar Pode Acontecer Pode Acontecer Pode Acontecer Pode Acontecer O Que Não Apagou O Que Não Apaga Obrigado.